Gente do céu, olha só, o SBT acabou de demitir da gente o diretor de jornalismo do SBT Brasil. Vê se pode, dá uma olhadinha aí. Olha só gente, o SBT demitiu o diretor do SBT Brasil e prepara nova reformulação. De novo, demitiram, um dia desse o diretor de jornalismo, demitiram de novo. Segundo o TV Pop, o João Beltrão, ex-CNN, ninguém que venda CNN dá certo, né? Enfim, e diretor do SBT Brasil foi demitido, tá gente? E a emissora fará mais uma reformulação no telejornal em breve, tornando mais popular e com notícias policiais. Sempre quando eles querem tornar algo popular aqui no Brasil em relação ao jornal, é só botar desgraça na tela aí que o povo assiste. O povo gosta de um sangue espremendo na tela, né? É incrível isso, eu acho isso incrível. Colocou qualquer sangue espremendo assim, qualquer um desses jornais, até não tá na hora, dá certo. Parece que o povo quer chegar em casa e quer ver tragédia, quer ver quantas pessoas perderam a vida com tiro, querem ver confronto da polícia com malandra, é isso que as pessoas gostam de ver. Não é notícias boas, né, que fazem a gente acreditar, né, atentado num futuro melhor. O mundo já anda tão pesado, é por isso que eu não assisto telejornal. Eu não vou mentir pra vocês não, é bem difícil assistir telejornal. Você não gosta? Não, não é questão de não gostar, gente. É questão de eu não aguento ver esse tipo de conteúdo. Porque assim, atentado, pessoal que me assiste, a minha vida já não é uma mil maravilhas. Por mais que possa parecer, não é. Eu já tenho tantos, eu já acordo preocupado. Eu já acordo e vou dormir com tanta coisa na minha cabeça, né, tanta coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que resolver, que eu tenho que gravar, que eu tenho que, enfim, coisas minhas, coisas de trás. E mistura tudo, né, uma merda, né, Vato? Mistura tudo. Aí, eu vou botar mais coisa na minha cabeça. Por exemplo, esse negócio do Nain aí, eu tava assistindo o jornal, só falava nisso, eu falava, agora pronto. Eu não quero saber da vida de ninguém, não, gente. Já me deu o que tinha pra saber, eu vi, eu não quero saber, agora eu tô assim, sabe? Jornal hoje em dia, bota cada coisa na sua cabeça. E se você estiver numa fase que você tá mais um pouco sensível, né, atentado, isso, querendo ou não, mexe com a sua cabeça. A gente tem que procurar, gente, no nosso dia a dia, momentos de leveza. Eu acho que muita gente vai concordar comigo. Eu não tô dizendo que não é importante esse tipo de coisa de noticiar notícias que mostram a realidade. Não é isso, não, gente. Eu tô dizendo que comigo não funciona. Porque a gente vive numa televisão onde tudo tá muito violento. E a gente, às vezes, só quer algo bobo, algo leve, seja uma novela, uma série, né, um filme, né, gente? Que a gente possa sentar ali de noite, quando a gente terminou o nosso trabalho. Que a gente descanse a nossa cabeça. Como é que uma pessoa que chega agoniada do trabalho, liga a televisão, vê um monte de notícia policial no jornal, a pessoa vai ficar doida. A pessoa vai dormir preocupada, a pessoa vai dormir com medo, entendeu? Se for igual a minha mãe, minha mãe vê as coisas no jornal, minha mãe fica com medo, entendeu? Então, tipo, é complicado. Então, eu acho que a gente deve selecionar o que a gente assiste, tanto aqui, tanto nos outros lugares, né, coisas que a gente lê também, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, gente. E os jornais, hoje em dia, estão violentos, né? Muito violentos, cara, muito. Você não vê algo bom nesses jornais. Você não vê o Cidade Alerta dando uma notícia boa. Você não vê uma notícia... Ah, não é que notícia boa não existe. Não existe, mas não dá audiência também. Infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas gostam e se acostumaram com tragédia. Quanto mais o sangue tá espirrando, mais audiência tem. Infelizmente, é uma triste verdade sobre o jornalismo brasileiro. Me conta aqui embaixo, tá, gente? O que você achou de tudo isso? Fiquem aí, se inscrevam e ativam o sininho, que já já eu volto com outra notícia envolvendo o jornalismo da SBT. Mas essa notícia, acho que é rubes. Não é notícia ruim, não. É notícia boa. Já já eu tô de volta.